Uma palavra acadêmica, Estefânia. Boa tarde. Autoridades presentes, colegas estudantes, imprensa, população de São Carlos e candidatos. Meu nome é Estefânia Jarojo Rodrigues, eu sou estudante do primeiro ano do curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos e eu venho aqui falar em nome dos estudantes desse curso. Bom, estamos na época de eleições municipais. Nenhum outro momento poderia ser mais propício à discussão de dois temas explorados da exaustão durante a propaganda eleitoral e que se mostram de maior importância para nós, que escolhemos São Carlos como cidade para estudar o governo. Sr. Presidente, só um detalhe. Só queria alertar. Como você chama? Estefânia. Estefânia, é o seguinte, você está falando de nome do centro acadêmico? Sim. Nesse período, o juiz eleitoral nos interviu na Câmara. Por se tratar de um instrumento de uso público, na verdade, qualquer questão eleitoral não deve ser debatida e nem tratada do microfone de sua casa. Esse impedimento, na verdade, diz respeito a nós e diz respeito às pessoas que usam da tribuna livre da casa. Como você começou falando de um aumento eleitoral e tal, só pediria, na verdade, que a presidência se atentasse para este fato. Sim, mas não pode. Senão, na verdade, a Câmara como um todo é que é responsabilizada. Você começou falando, estamos em um período eleitoral, candidatos, aqui não tem candidatos, na verdade, tem vereadores, na verdade, no exercício do mandato. Então, só pediria que a presidência se acompanhasse para que, na verdade, a gente não incorra no erro nenhum nome do Poder Legislativo. Sim, sim. Pelo menos, senhor presidente, eu quero discordar do vereador que me antecedeu e dizer que aqui é a casa do povo, as pessoas têm a liberdade de usar a tribuna por uma resolução, apresentar um projeto de resolução e que eu tenho certeza que os alunos têm a responsabilidade suficiente de usar o microfone com clareza e para demonstrar a real situação que eles estão enfrentando. Se só um parecer, eu só coloquei, eu só coloquei assim, levantando o momento em que estamos falando. A gente não vai se referir, é, só fala que é esse momento. Mas a gente não está, é, isso é uma das próximas coisas que eu vou dizer. Nós não somos apartidários, nós estamos aqui falando dos problemas que cabem tanto a nós como a sociedade. Num momento algum, a gente está tentando interferir ou lutar por algum outro motivo. Que isso esteja bem claro, bem claro. Bom, continuando então. Conscientes do nosso papel na sociedade como cidadãos e futuros médicos, hoje mais uma vez utilizamos essa tribuna livre para expor nossos problemas, não por estarmos apenas seriamente preocupados com as dificuldades que se apresentam ao desenvolvimento das atividades do nosso curso, que mais uma vez apresenta riscos à sua continuidade, mas também pela relação intrínseca que possuímos com o Sistema Único de Saúde de São Carlos. Em nossa cidade, existe ou existiu uma parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a Prefeitura Municipal. Essa parceria, formalizada no ano de 2006, através da lei municipal aprovada nesta casa, criou a Rede Escola de Cuidados à Saúde de São Carlos. Como os senhores daqui presentes bem sabem, a criação dessa Rede Escola tem sua origem na expectativa da população são-carlense em terem em nossa cidade um sistema de saúde público de qualidade e um curso de medicina que pudesse formar médicos de uma maneira inovadora e comprometida com o SUS. O projeto da Rede Escola prezava pela aproximação da universidade com o sistema de saúde local e objetivava, entre outros pontos, sua qualificação. O curso de medicina da UFSCar, tantas vezes citado nesta tribuna, teve sua origem na necessidade de transformar no país o processo de formação em saúde, criando um curso apto a formar médicos de qualidade, com preocupação humanística e comprometidos com a integralidade do cuidado dos pacientes. O projeto implantado pela UFSCar para formar seus médicos seria um dos mais inovadores na área da educação médica e estava em plena harmonia com as políticas de educação médica e saúde do governo federal. Com efeito, o paradigma vigente de formação médica encontrava-se sob questão, desde a adoção pela nossa Universidade de Estratégias Inovadoras de Formação, como currículo orientado por competência profissional, a integração da teoria com a prática, a abordagem educacional construtivista e a estreita colaboração entre a universidade e o município, em favor da formação do cuidado em saúde. Seu objetivo era proporcionar a nós, estudantes, uma formação moderna, humana, de excelência e orientada às necessidades da saúde da população, para que nos tornássemos atores no processo de mudança do sistema único de saúde. Infelizmente, em algum ponto deste caminho tortuoso, nossos sonhos como futuros médicos e nossos esforços como estudantes não foram e não são respeitados e correspondidos por aqueles responsáveis por nossa formação. Desde o ano de 2006, estivemos envolvidos e participamos ativamente de análises reflexões e ações com o intuito de garantir a qualidade de nossa formação e a melhoria do SUS, com a consolidação da rede escola. No ano de 2009, paralisamos as atividades do nosso curso por longos de 67 dias e apresentamos à sociedade e negociamos com a Fiscária e a Prefeitura uma pauta de reivindicações com 17 itens. Em 2010, enfrentamos a interrupção de atividades de prática profissional por falta de hospitais para o estágio dos estudantes da primeira turma do curso. Mais de seis anos se passaram desde o momento que nós, estudantes, começamos a nos posicionar publicamente sobre os programas de planejamento, execução, compromisso e nossa formação. Ainda aguardando a melhoria das condições de ensino, organizamos durante o ano de 2012 diversas assembleias de estudantes para discutir nosso processo de formação. Chegamos à perversa conclusão de que poucos avanços foram alcançados e muitos problemas não só não foram resolvidos, como muitos outros surgiram. Não temos ilusão de que, como num passe de mágica, nossos problemas serão resolvidos. Nós também não nos acomodaremos nem ficaremos calados diante da desanestidade e da falta de compromisso da incompetência técnica administrativa. Lutaremos pelo que nos é de direito e, por isso, estamos aqui expando para vocês o que é de direito de vocês saberem. Fomos enganados, vocês foram enganados, a população do senhor Carlos foi enganada. Não ficaremos parados semana passada. Senhor presidente, eu pediria, na verdade, até porque o regimento coloca a resolução, quando a pessoa usa o tribunal livre, é impedido, na verdade, fazer qualquer ataque aos viradores. Nós já tivemos problemas disso anteriormente. Eu não fui enganado. Eu não fui enganado. Não fui. Não fui enganado. Não fui. Em 2006, virador, por favor. Governador, por favor. No grito, não se ganha na Câmara. No grito, não se ganha na Câmara. No grito, não se ganha na Câmara. Senhor presidente, por favor, questão de ordem. Por favor, questão de ordem. Senhor é autoritário. O senhor é autoritário. O senhor é autoritário. Você não quer calar todos os. Senhor presidente. Senhor. A moça é estudante. Eles são estudantes. Marquinho, 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 Marquinho. Quando você... Posso falar só por quê? O problema é o seguinte, olha, o problema é o seguinte. Não pode entrar na parte política, não porque ele é o segundo político. Ela disse que foi enganado, Marquinho. Não. Não, mãe. Nós fomos... Nós fomos... Está desvilado. Mas, posso... Posso me argumentar? Eu digo, a gente... Claro. Calma. Calma. Começou a mostrar aqui, você é o som. É pesada. É pesada. Calma. Licença. Calma. Licença. Eu disse que foi enganado. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que o vereador Marquinho, que nós compramos parte da imprensa. Eu queria saber qual que é a imprensa que foi comprada pelo Partido dos Trabalhadores. Qual que foi a imprensa que foi comprada, eu gostaria de registrar nesta casa, porque isto não se fala. Nós gostaríamos de saber qual que é a imprensa que foi comprada. Agora, infelizmente, senhor presidente, o desespero já toma conta dos vereadores da base aliada do governo. Eles querem calar a todos. Eles querem calar a todos. E como sim? Como? 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 Com licença. Senhor presidente. Senhor presidente. O povo do cara tem o olhar para os dois. Vocês estão a procurar. Termina. O que? Termina. Com licença. Bom, isso na verdade é um grande desabafo, principalmente em relação aos atrasos que foram feitos para nós. Foi prometido para nós 30 unidades de saúde da família. Nosso curso é baseado nessa questão da prática. E nos foram entregues 16, sendo que só 14 estão em funcionamento. O hospital e a escola também fomos prometidos já há alguns anos. Posso? Fomos prometidos já há alguns anos também. E isso também. Nós nos sentimos enganados em relação a isso. Nós fomos... Bom, isso foi... Isso foi colocado. O cidadão, o vereador, o cidadão... Calma. Tá bom? Eu não posso terminar? Por favor, por favor, eu... Peraí. Quem não está aqui, por favor, não se manifeste. Posso dar continuidade? Pode. Mano, presença, só a parte, eu não vou acertar aqui. De onde eu parei? Posso? Termino. Por favor, terminou. Bom. Seu presidente, por gentileza, pela ordem, eu gostaria que ela repetisse... Não, eu não ouvi, eu gostaria que ela repetisse, porque eu não entendi que ela disse vereadores foram enganados. Eu gostaria que ela repetisse na íntegra aquela parte. Por favor. Nós, estudantes, que nós, estudantes, fomos enganados, a população de São Carlos e a população de São Carlos foram enganadas. Não, falei, ó, vou repetir o que está escrito. Fomos enganados, vocês foram enganados e a população de São Carlos foi enganada. Não foi, não falei. Não falei, não falei, olha, está ali, está ali. Está. Amigo, não falei, não falei, eu estou lendo, eu estou lendo aqui. Deixa ela terminar. A censura acabou, a censura acabou e vai acabar. E aqui dentro dezembro, vai acabar a censura. Vai acabar a censura. Bom, não ficaramos parados. Semana passada, realizamos um ato de fronte à reitoria da Universidade Federal. Hoje pela manhã, fizemos uma passeata rumo ao Hospital e Escola Municipal, representando a ação máxima da interrupção de tudo o que nos foi prometido. Ao lado daquela obra inacabada, enterramos simbolicamente nossos sonhos de formação. Somos vítimas de um projeto elaborado por uma universidade amadora, de uma política de governo estagnada e um sistema de saúde falido, porém perfeitos no discurso. Os pactos acordados não foram cumpridos. Os estudantes estão sem ensino e a população sem saúde. Nosso Hospital e Escola foi idealizado conformitantemente com a equidação do curso de medicina. Está sendo construído em duas etapas. O primeiro móvel foi inaugurado no mês de novembro de 2007 e a sua gestão foi concedida para a Saúde, que propôs um plano de trabalho no qual eu inseria plenamente na rede escola. Colocava que todo o processo de cuidado prestado seria realizado através de novos arranjos, organizacionais por equipes de referência, apoio matricial, democratização da gestão, uso de ferramentas de plano terapêutico e de auto-hospitalar, aliados à implantação de acolhimento. A integração com a academia seria prioridade, afinal, o hospital tem o seu nome e uma escola. Antes das eleições municipais de 2008, quando o plano de trabalho original aparentemente foi deixado de lado, bem como a gestão administrativa e do cuidado que sofreram seriam abalados. A parte concluída da HES se transformou basicamente em uma unidade de pronto atendimento e, lamentavelmente, as obras do segundo móvel não foram concluídas. Já se passaram oito anos desde o início de sua construção. Enfrentamos a deficiência do número de unidades de saúde disponíveis na rede escola, que prejudica a viabilização do curso e a adequada assistência à população. Nessas unidades ainda enfrentamos a falta quantitativa de médicos disponíveis para realizarem novas nossas revisões. E aí, já deu tempo, hein? Oi? Já passou o tempo. Termina agora, por favor. Termina, não precisa ver tudo isso aí. Termina. Bom. Porque eu tenho medo. Tirar o carro com você aqui também. Escrevendo, 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 se tá aí. Mas depois ela pode ficar aqui até amanhã. Não, 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 não. Não, não, não. Tem regimento. Só que não deixaram a menina falar. Eu não, 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 nada. É, o menino para terminar, por favor, eu termino mesmo. Bom, nós esperamos, então, algumas propostas efetivas para a saúde, não somente rascunhos de proposta de governo. Há realmente um projeto de saúde para o município? Há realmente um alinhamento entre o governo estadual e federal? Estarão realmente todos comprometidos com essa qualificação e inserção de estudantes na rede escola? Por fim, gostaríamos de manifestar nossa luta em defesa, não somente do ensino de excelência, mas também na consolidação da rede escola de cuidados e saúde de São Carlos e da estruturação do sistema único de saúde. Bem, eu queria dizer que tudo... Eu não consegui falar tudo o que eu pedi já proposto. E estamos abertos a... Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Agora você pode ficar aí com até o termo da sessão, o nosso convidado. Boa noite, por exemplo. Eu gostaria que a fala desta representante dos alunos constasse na íntegra, na ata da nossa sessão. Está de ferido, não é aqui, não é? Por mais, não é aqui, não é um minuto. Obrigado.